A gente fez um clipe com pessoas dançando Falei, vamos dançar Eu te amo Gratidão, gratidão Dança, dança, dança E aí E aí E aí E aí E aí E aí Show me to sete na tua juizura Sou uma designa E assim E aí Já que eu me falo E assim É o senhor E aí Eu que saí de casa Eu não tenho atenção Não me é cu de nada 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 Eu não sei de verdade Eu não me entendi Eu não me entendi Eu não te entendi É assim, eu não faço em chão Já que eu não tenho inspiração De que adianta assim vai voltar, de que sai? Não tenho de nada, não tenho de nada Não tenho de nada, não tenho de nada Não tenho de nada. Você tem que destinar, não tem que destinar Você tem que destinar, não tem que destinar Obrigado.